Então, damos início a parte de ciclos de refrigeração, exatamente falando dos ciclos de refrigeração por compressão de vapor, primeiramente falando dos ciclos de ciclas estágio. Então, no índice são isso, tem o conteúdo e as referências, e essa apresentação, ela se baseia nas seguintes referências aqui, então tem a referência do Phantom e do Sengel, aqui nos capítulos de sessões correspondentes, que são dadas lá no final. Então, vamos falar primeiramente aqui de refrigeradores e bombas de calor. Então, o que são esses dois tipos de sistemas aqui? Então, esse esquemático aqui ao lado, ele ilustra um refrigerador genérico, eu coloquei aqui apenas um sistema de refrigeração. Então, aqui os componentes, eles vão estar dentro dessa caixa aqui, e isso realmente eu só estou ilustrando as interações de trabalho e de calor. Então, o sistema aqui, eu coloquei ele posicionado entre o espaço, que eu chamei de espaço refrigerado, que é aquele que está do lado dessa interação de calor que entra no sistema de refrigeração, ou seja, essa transmissão de calor, ela vem do espaço refrigerado, ela sai do espaço refrigerado para o sistema de refrigeração. E existe esse outro componente, que é esse outro espaço, que eu coloquei, ou ambiente ou atmosfera, dependendo da aplicação. Então, basicamente, a estrutura conceitual por trás da figura aqui, ela lembra aquele, vamos dizer, aquela estrutura conceitual da segunda lei da termodinâmica. Então, você tem um sistema de refrigeração que recebe trabalho e causa uma transferência de calor desde um espaço refrigerado, ou na segunda lei seria um reservatório térmico de baixa temperatura, e causa também uma transferência de calor para um reservatório térmico de alta temperatura, no jargão da segunda lei, ou na teoria da segunda lei, ou na prática, para um ambiente ou para uma atmosfera. Então, o que acontece? Nós temos esse sistema e nós podemos encará-lo como fazendo duas coisas distintas, conforme a aplicação em mente. O sistema pode estar refrigerando esse espaço, ou seja, causando essa retirada de calor, mas também a gente pode visualizar que o sistema de refrigeração está bombeando o calor desse espaço para aquele. Então, se nós formos imaginar que esse ambiente aqui seja o interior de uma residência, ou de uma edificação, pode ser residencial ou não, e, por exemplo, no inverno, quando está frio lá fora, o interesse seja bombear calor para esse ambiente, bombear calor em alta temperatura para esse ambiente. Então, o sistema de refrigeração, exatamente o mesmo sistema, ele faz as duas coisas, e pode ser visto das duas maneiras, os efeitos desse sistema. Então, nós temos essa ramificação de interesses aí. Então, se o interesse for esse calor que entra aqui, ou seja, se o interesse estiver aqui, nós temos então, nós chamamos esse sistema de refrigerador. Por quê? Nós estamos utilizando ele com a finalidade de manter o espaço refrigerado. Agora, se o interesse do mesmo sistema for no calor que sai, ou seja, se for nessa interação aqui de calor, nós temos então uma boba de calor. Mas veja que nós não mudamos o sistema. O sistema aqui, os componentes, o funcionamento, as interações são exatamente as mesmas, ilustrado em cada caso. Então, na verdade, o sistema não muda, muda é o destino que nós damos para cada um deles. Então, aqui está essa dicotomia entre refrigerador e bomba de calor. Então, o refrigerador nós utilizamos para manter o espaço refrigerado, e bomba de calor nós utilizamos para aquecer o ambiente. Mas aquecer de uma forma, digamos assim, mais inteligente, porque veja, o que o sistema está fazendo, ele opera com a entrada de trabalho, e se você for fazer um balanço de energia aqui, vamos delimitar aqui, provisoriamente aqui no sistema de análise aqui. Então, se você fizer um balanço de energia aqui nesse sistema que eu delinei agora, nós vamos ver o seguinte. Aqui, nós temos aqui o trabalho, vamos chamar de W, os O, então você tem esse trabalho, está entrando, mais o calor. Aqui, vamos chamar de calor de baixa temperatura, QL, e aqui calor de alta temperatura, QH. Então, o trabalho mais QL, a soma de tudo que está entrando em regime permanente, vai ser igual ao calor que está saindo. Então, aquecer o ambiente utilizando uma bomba de calor, você acaba tendo essas duas contribuições. Você tem o trabalho em si, que é uma contribuição, e você tem mais o calor que foi extraído do meio externo, no caso. Então, quando isso aqui é uma bomba de calor, esse espaço refrigerado é também um meio externo, no caso é uma bomba de calor. Então, você tem uma parcela a mais que você carrega junto com o trabalho utilizado, então você tem essa soma aqui, que vai ser transferida como calor em alta temperatura lá para aquele ambiente. Ao contrário de um aquecedor elétrico, que não teria essa interação aqui, vou colocar aqui no aquecedor elétrico. O aquecedor elétrico não tem essa, deixa eu mudar de cor aqui, até justamente para fazer essa distinção. Então, no caso do aquecedor elétrico, o balanço de energia ficaria simplesmente aqui o... Só selecionar correto aqui para ficar consistente. Então, o calor que entra em alta temperatura, ele é apenas igual ao trabalho, parece que no caso do aquecedor também. Então, veja que a bomba de calor tem uma vantagem de ter esse termo adicional, então ela perfaz melhor do que um aquecedor elétrico. Então, é mais inteligente você, do ponto de vista energético, você aquecer o ambiente utilizando bomba de calor, do que meramente uma transformação de trabalho, uma transformação dissipativa de trabalho em calor. Porque no sistema refrigerador, você, em tese, em teoria, ele pode até ser reversível, ao passo que o aquecedor elétrico é puramente dissipativo, ele trabalha apenas com base na irreversibilidade. Então, esse aqui é... mudaria para vermelho, mas esse aqui é irreversível. Então, por isso que a bomba de calor acaba sendo melhor na sua performance. Então, nós temos essa nomenclatura de refrigerador e bomba de calor, agora vamos falar de coeficiente de performance. Então, para um refrigerador, o coeficiente de performance, nós chamamos de cop R, R de refrigerador. Então, ele está o que se deseja, que é a transferência de calor em baixa temperatura, o QL, aqui está em uma quantidade de processo ou na forma de taxa, dividido pelo fornecimento necessário, que é a taxa de trabalho, a potência líquida que entra. Já no caso de bomba de calor, o interesse está na transferência de calor em alta temperatura, esse aqui é H. Então, só realmente fazendo rapidamente aqui, você tem o reservatório de alta temperatura, o sistema aqui de refrigeração, que opera em ciclo, tem uma entrada de trabalho, e causa essas transferências aqui em alta temperatura, e essa de baixa temperatura vindo de um reservatório de baixa temperatura, que é menor que TH. Então, o COPE BC não interessa estar nessa transferência de calor, aqui está por quilograma de fruto refrigerante, que faz essa troca, aqui está uma quantidade extensiva por processo, e aqui está em forma instantânea, em forma de taxa. Então, esqueceria a potência de aquecimento pela potência elétrica fornecida ao equipamento. Então, por aquele balanço de energia, lembrando aqui que H vai ser o próprio QL mais o trabalho, quando você divide a equação inteira pelo trabalho, você tem, nesse termo aqui vai ficar QH sobre o trabalho, é o próprio COPE BC, vai ficar COPE BC igual, esse termo QL dividido por trabalho vai ser o COPE R, mais trabalho dividido por trabalho vai dar 1. Então, essa relação entre COPE BC e COPE R é bastante simples e bastante útil, porque você não precisa fazer todos os cálculos dos processos para calcular ambos. Se você tem esse, você pode resolver pelo COPE R e vice-versa. No caso de um refrigerador reversível, nós conhecemos como ciclo de Carnot reverso, ou para o princípio de Carnot poderia ser qualquer ciclo reversível, ou qualquer ciclo reversível. Então, nós temos esses COPEs, limites aqui, dados pela segunda lei da termodinâmica. Então, realmente são função apenas das temperaturas dos reservatórios, e não dos detalhes internos do refrigerador reversível, justamente por ser reversível. Então, como já foi visto na segunda lei. Então, assim, um breve exemplo disso, do uso dessas equações aqui, é imaginar que duas temperaturas próximas aqui, normalmente vai dar um COPE bem alto. Então, se a alta temperatura foi 16 graus Celsius, ou seja, 289 Kelvin, arredondando aqui, e a baixa temperatura foi 5 graus Celsius, ou esse valor em Kelvin, então nós temos um pulgamento de um suposto meio externo a 5 graus, para um valor não tão frio, 16 graus. Então, como é que a diferença de temperaturas é pequena, o COPE, realmente dado por essas equações, ele é bem alto. Então, para a refrigeração, a troca de calor, a retirada de calor do espaço refrigerado é 25 vezes o trabalho entrado, desse refrigerador reversível. Portanto, o COPE BC é 25 mais 1, 26, 0,3 ambos aí. Então, realmente, esse aqui é um valor de máquina reversível, realmente é um valor limite, imposto pela segunda lei da termodinâmica. Então, esse é um simples exemplo. A gente não vai focar muito aqui no ciclo de carbono, exatamente pelo nível de idealização. Então, vamos para sistemas mais práticos. Então, como sistema mais prático, nós temos, então, o ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Então, vamos iniciar falando do ciclo simples. Então, o ciclo de refrigeração por compressão de vapor, ele possui quatro componentes principais. ele possui um compressor de fluido refrigerante. Então, o fluido que circula, o fluido de trabalho, ele chama de refrigerante. Dependendo do ciclo, pode até ser água. E aqui, como nós estamos com compressão de vapor, nós estamos em... Está implícito, né? Que o fluido de trabalho, né? Vamos colocar aqui, o fluido de trabalho, ele vai estar, ora, na fase de vapor. E, ora, ele vai estar na fase líquida. Ele vai ter essa mudança de fase aqui, né? Então, no estado 1, aqui no ciclo ideal, nós temos aqui, então, o vapor saturado. O vapor saturado está aqui. No estado 1. Então, esse vapor saturado, ele é comprimido, né? E ele sai aqui, normalmente, como vapor superaquecido. Essa compressão aqui, se o ciclo for ideal, ela vai ser isentrópica. Vamos colocar aqui, né? Isentrópica. Ou vai ter uma eficiência isentrópica do compressor associada aqui, né? Ou seja, isentrópica é um certo nível conhecido de reversibilidade. Que vai nos ajudar, realmente, a quantificar o trabalho que entra nesse componente aqui. Então, o ciclo do trabalho entra aqui no compressor. Então, o vapor saturado é comprimido até uma pressão maior. Tanto é que o ciclo nós podemos dividir em um trecho de alta pressão, né? E um trecho aqui de baixa pressão. Aí está o vapor superaquecido. Vapor superaquecido em alta pressão em 2. Esse vapor superaquecido, ele é condensado, né? Através da retirada de calor, aqui no condensador. Então, se o ciclo for ideal, nós admitimos, geralmente, a condição da saída do condensador como sendo de líquido saturado. Então, aqui no estado 3, tipicamente, especialmente se o ciclo for ideal, assim como aqui, né? O ciclo ideal. Nós temos vapor saturado em 1, em baixa pressão, e líquido saturado em alta pressão, aqui em 3. Esse líquido saturado, ele definitivamente, por ser um líquido, não tem o comportamento ideal, né? O que acontece? Ele tem um efeito aqui de Joule e Thompson, né? Então, efeito de Joule e Thompson. Lembra do Mille e Joule e Thompson, né? Joule e Thompson, né? Que ele é igual a variação da temperatura pela pressão, no processo, a entalpia constante. Então, os frutos refrigerantes, né? E normalmente, líquido saturados, eles vão ter essa propriedade aqui, né? Em que, quando você tem uma variação negativa da pressão, né? Você tem alta pressão aqui, e a válvula de expansão vai expandir até a pressão mais baixa. Então, aqui você tem uma variação negativa de pressão, e ela vai ser acompanhada por uma variação negativa de temperatura também. Então, para líquidos saturados, a gente tem Mille e Joule e Thompson, maior que zero. E isso aqui é o que garante o efeito de refrigeração, tá? Estamos dizendo, o líquido saturado, ele vai ter Mille e Joule e Thompson maior que zero. Então, fazendo o processo, a entalpia constante, uma válvula de expansão, né? Aqui vai causar uma redução, tanto na pressão, quanto na temperatura. Justamente pelo Mille e Joule e Thompson ser maior que zero. Um esquema assim, ele não funcionaria com gás ideal. Vamos lembrar que para gás ideal, Mille e Joule e Thompson é igual a zero. Então, por isso que esse ciclo, ele realmente funciona apenas com compressão de vapor, e não com gás ideal. Então, esse líquido saturado, ele é expandido, uma válvula de expansão, no processo, a entalpia constante, realmente aqui não tem interação de trabalho, e normalmente a válvula é pequena ou isolada, de modo a causar as transferências de calor a serem negligíveis. Então, isso vai fazer com que o processo seja de entalpia constante, então H4 igual H3, e aqui você tem uma mistura, você acaba ficando com uma mistura tipicamente de líquido mais vapor saturado. Só que agora, esse líquido de vapor saturado, dá pressão mais baixa, nessa pressão mais baixa. Então, se você tem líquido saturado em alta pressão, H3 é alta pressão, e H4 é baixa pressão, então você tem substância saturada em H3 e substância saturada em H4, como que a pressão é menor, nós sabemos que a temperatura também vai ser menor. Porque temperatura e pressão de substância saturada não são independentes entre si, elas são associadas entre si. Então, você tem ali aquele efeito de pressão e de saturação, é uma função da temperatura e de saturação, e vice-versa também, que a temperatura de saturação é uma função da pressão de saturação. Então, por causa dessa dependência entre essas duas variáveis, para líquido saturado, que é um processo de isentálpico, ele acaba entrando dentro do domo, normalmente se a gente for ver diagramas de substância, especialmente em coordenadas pressão e entalpia. Entalpia é o que a gente visualiza bem fácil o processo de isentálpico. Então, normalmente a curva de líquido saturado é inclinada assim, depois chega no ponto crítico e o ponto saturado pode ser para cá. Então, fica um domo nesse formato. Então, aqui em cima, o ponto crítico é a maior pressão. Então, se você tem, por exemplo, partindo de um líquido saturado, um estado de líquido saturado, qualquer processo de entalpia constante em direção a pressões menores vai percorrer um caminho assim. Ou seja, vai parar dentro do domo, exatamente. Então, isso aqui garante a saturação no estado 4. Então, essa mistura de líquido e vapor saturado, ela recebendo calor em baixa temperatura aqui no evaporador, ele pode finalmente sair aqui com o vapor saturado. Então, vamos supor que o processo veio daqui, uma pressão menor. e aqui, recebendo calor, ele pode chegar a ter um estado de vapor saturado e fechar o ciclo. Então, se eu for dar o número aqui para os estados, aqui o estado 3, líquido saturado, o estado 4, uma mistura, um, vapor saturado, e nesse patamar de pressão maior aqui, passa a ser aqui para o 2, e fecha o ciclo aqui. Então, em coordenadas de pressão e entalpia, o ciclo efetorado por esses componentes tem essa aparência aqui. Então, nós reconhecemos aqui as interações, deixa eu colocar aqui no azul, o calor recebido, o calor que entra no ciclo, ele sai do espaço refrigerado em baixa temperatura, no espaço refrigerado, ele vai ter contato com o evaporador, fornecendo o calor aqui. O calor que entra em baixa temperatura, por unidade de massa, de refrigerante, vai ser H1 menos H4. Então, isso aqui é H1 menos H4. É bem fácil de ver no gráfico pH, da magnitude das interações pelo comprimento das linhas aqui. E essa saída de calor, vou trocar por aqui da caneta, vou deixar uma cor mais quente aqui. Então, o calor que sai, também em alta temperatura, a gente pode chamar ele assim, como sendo aqui, o calor saindo em alta temperatura. É um H aqui, mas o desenho pequeno ficou assim. Então, esse é o funcionamento do ciclo simples de refrigeração por compressão de vapor. Esse processo aqui, o próprio coordenado H constante já diz que ele é exatópico, e esse aqui, deixa eu pegar o amarelo aqui para mudar a cor, esse processo aqui. No ciclo ideal, ele é exatópico, ou, se não for ideal, ele vai ter uma eficiência exatópica associada a essa operação desse compressor aí. E aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto